Essa fita de cetim tem 4 centímetros de largura e cerca de 50 centímetros de comprimento. Dobrei ao meio, tô fazendo o alinhavo de uma ponta a outra e agora removo o excesso de linha e faço três nozinhos pra firmar bem. Depois é só cortar a linha e selar as pontas com um isqueiro. No passo seguinte, eu vou utilizar uma meia pérola ou um chatom e a cola quente da Tec Bond para fazer o acabamento aí na parte central. Do outro lado, colo o clips e um pedacinho de fita verde de cada lado para simbolizar a folha. E para dar o acabamento aí, eu vou utilizar um círculo de feltro, que pode ser da mesma cor da fita de cetim, para esconder essas pontas aí de fita. E assim ficou esse clips decorativo, que pode ser utilizado como marcador de páginas. Caneta rosa de cetim decorada com fita e colas da Tec Bond. Essa caneta é muito fácil para fazer e utilizando a cola de silicone e cola quente da Tec Bond fica mais fácil ainda. Você pode usar, presentear, vender, em diversas épocas do ano, sempre tem alguém querendo comprar uma caneta. Olha que lindo que tá ficando! Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Essa dica é maravilhosa! E observa que em poucos minutos a caneta já está quase pronta! Olha que lindo! Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tec Bond. Tchau, tchau! Utilizando um pedaço de fio e a fita crepe, vou formar um círculo. Na verdade, vou precisar de dois. E agora, utilizando a fita de cetim, faço o revestimento, selo a ponta para não desfiar e grudo com a cola quente. Faço isso com os dois círculos e vou uni-los com mais um pedacinho de fita. No passo seguinte, utilizando a tampa de uma lata de leite, faço a base. E vou grudar com a cola quente. Espero a cola secar para colocar as flores de fita de cetim. Você pode também utilizar aquelas flores artificiais que você pode comprar em loja que vende material para artesanato. Faço esses detalhes aí na parte inferior e superior e está pronto o nosso porta-velas. Olha que lindo que ficou essa ideia. Você pode também vender e ganhar um dinheirinho extra. E aí E aí